Coração americano, acordei de um sonho estranho Um gosto, vidro e corte, um sabor de chocolate No corpo e na cidade, um sabor de vida e morte Coração americano, um sabor de vidro e corte A espera na fila imensa e o corpo negro se esqueceu Estava em sanguicente a cidade e suas luzes Estava em sanguicente as mulheres e os homens Coração americano, um sabor de vidro e corte As horas não se contavam E o que era negro anoiteceu Enquanto se esperava Eu estava em sanguicente Enquanto acontecia Eu estava em sanguicente Coração americano, um sabor de vidro e corte Coração americano, um sabor de vidro e corte Coração americano, um sabor de vidro e corte